Boa tarde para vocês, meu nome é Eduardo, queria agradecer ao pessoal da Telebrasil pelo convite de participar aqui com vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação, criando a tônica desse tema que é bastante procurado hoje no mundo, com alguns casos de destaque no Brasil, como o Piraí Digital, o projeto Tiradentes, da Cisco, e um caso da cidade de São Paulo, Sul de Menute. Eu vou falar um pouco de modelo de negócios e tentar criar um pano de fundo para os palestrantes que vêm a seguir, ok? Vou falar um pouco do mundo wireless e a cidade digital, um pouco do suporte tecnológico, casos no mundo e como fica o futuro. Hoje em dia, nós temos, em termos de mundo wireless, quatro grandes famílias. Uma família de wireless personal area network, onde tem algumas tecnologias de curta distância. Você tem a família de wireless LAN, onde se inclui o Wi-Fi, nas velocidades de 11 megabits, 54 megabits. Você tem a família de wide area network, que é onde você tem as tecnologias convencionais de telefonia móvel, notadamente GSM e CDMA. E no último grupo de redes metropolitanas, você tem o iMacs, na sua versão fixa e na sua versão móvel. Eu coloquei esse pano de fundo inicial para esclarecer um pouquinho dos projetos de cidade digital e também para dizer que cidade digital, ela não necessariamente precisa ser implementada com o iMacs. A grande maioria dos casos no mundo, eles trabalham com a conectividade universal do padrão Wi-Fi e você pode alimentar o Wi-Fi com a banda larga convencional das operadoras de telefonia fixa, que seria o ADSL, como também pode implementar com o iMacs. O conceito de cidade digital, historicamente, nasceu na Alemanha, em 1994. 1994, que foi uma experiência comunitária de dez semanas antes das eleições de Amsterdã. Esse conceito evoluiu e chegou a uma situação em 2005, onde as cidades digitais fornecem uma infraestrutura de telecomunicações, informática e processos, numa série de serviços para comunidades. Cidade digital, quais são as características básicas? A gente tem uma infraestrutura de banda larga, que pode ser a ADSL ou o iMacs, conforme eu falei. Você tem uma infraestrutura de tecnologia da informação orientada a serviços. utilização de padrões abertos de última milha, notadamente o Wi-Fi e uma variante do Wi-Fi que está sendo muito procurada hoje no mundo, que é a tecnologia Mesh, que é uma tecnologia de malha, onde as antenas se comunicam entre si e tem uma vantagem bastante forte em termos de redução de cabeamento. Porque, à medida que as antenas falam entre si, eu não preciso estar instalando uma infraestrutura na cidade para isso. E a outra característica é ofertar serviços diferenciados e inovadores. Quais as necessidades do governo, hoje em dia? Conexão de internet à banda larga a um custo acessível, novos serviços e processos do governo a um baixo custo, focar no aumento de segurança, que hoje, a nível de Brasil, é um tema bastante forte, vocês viram uma discussão bastante acalorada e bastante ampla sobre o aspecto de segurança anteriormente, no painel anterior, e tentar atrair investimento de órgãos financiadores e, fundamentalmente, do mercado privado, para dar sustentabilidade ao negócio das comunidades e das prefeituras. E buscar a melhoria de vida dos seus cidadãos. A criação de um modelo de cidade digital, ela parte pela busca na criação de modelos de negócio que sustentem o empreendimento. Foco na inclusão digital, como uma tônica bastante forte hoje, eu acho que bastante aplicável ao caso do nosso país, por razões que todos nós conhecemos, explorar oportunidades de médio e pequeno porte. Essa visão de nanocidade digital, bem pequena, ela pode evoluir para estados, como também pode chegar a nível de país. Eu vejo muito pouca coisa sendo feita a nível do Brasil nessa linha. Os casos ainda são, não são bastante, não temos muito volume, e eu acho que a gente vai trilhar um bom caminho pela frente na implementação disso. E provar como tecnologias baseadas em padrões abertos podem capacitar. E, a partir daí, encontrar mecanismos de replicação. À medida que um governo estadual tenta focar a implementação modelo em cidades pequenas ou médias cidades digitais, ele pode expandir isso a nível de Estado e o próprio governo federal pode estar encampando um projeto dessa natureza. Hoje se fala muito em inclusão digital, em termos da banda, da conectividade telefonia fixa existente, que é o ADSL, e que o mundo todo está caminhando para uma evolução tecnológica a nível de mobilidade, fundamentalmente através da utilização do IMAX móvel. Daqui a 8, 10 anos, a banda...